Música Está no ar o movimento pentecostal Como a vida de um servo depende da água, a nossa depende de Deus Aqueles que buscam e anseiam pelo Senhor encontram a vida eterna Não perca no programa de hoje Cristão testemunha a vitória porque Jesus vive A minha mãe entendeu que o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus O pastor José Wellington Bezerra da Costa tem uma mensagem da parte de Deus para você Paulo disse, se estiver em você, tenha paz com todos os homens Pois bem, Cristo Jesus traz paz para o nosso coração E esta paz, ela é semelhante ao texto que eu li Daqui a pouco, no movimento pentecostal Dificuldades, lutas e tentações estão presentes diariamente na vida de todo cristão Mas como sobreviver a elas? Aprenda a vencer as aflições da vida e muito mais Estudando as lições bíblicas da CPAD Comentadas pelo pastor Eliezer de Lira e Silva Desfrute das versões com capa dura e em tamanho grande O currículo de escola dominical CPAD é um aprendizado que acompanha toda a família Revistas para berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescente, adolescente, juvenis, jovens e adultos, discipulado Agora aprender e ensinar ficou mais fácil com material colorido do berçário à idade adulta Compre sua revista, participe das aulas em sua igreja e se fortaleça para vencer as aflições da vida Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD ou pelo 0800 021 7373 CPAD, a editora da escola dominical Vem aí, o sétimo congresso de escola dominical De 10 a 13 de outubro no Rio Centro, Rio de Janeiro Com a presença de Tommy Barnett, Johnny Moore e professora Marlene Lefever dos Estados Unidos Pastor Antônio Gilberto, Pastor Elienay Cabral, Pastor Claudio Honor de Andrade Elaine Cruz, Joane Bentes, Helena Figueiredo, Pastor Jamiel Lopes, entre outros Prepare já a sua caravana, pagamentos facilitados Informações pelo 21-2406-7400 ou pelo site cpad.com.br barra eventos Sétimo Congresso de Escola Dominical Uma realização CPAD O rico e o pobre tem algo em comum Quando morrem, deixam tudo o que possuem aqui na terra Vence novamente de mãos vazias diante de Deus Se tivessem uma outra oportunidade de vida Desejariam ter investido menos na terra de onde partiram E mais no céu, onde há uma herança incorruptível Mas para manter um tesouro no céu Devemos colocar a nossa fé em Deus Comprometendo-nos a obedecê-lo e utilizar os nossos recursos Para o bem do seu reino Essa é uma boa oportunidade para checar os seus investimentos E verificar em que aplicou mais Então faça tudo o possível para investir no que é realmente importante Que é o reino de Deus Este é o seu programa Movimento Pentecostal Conferência Missionária da Região Norte Realizada na cidade de Cacoal Leva vidas a Cristo Teve início no dia 21 de junho A Conferência Missionária da Região Norte O evento é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Missões Das Assembleias de Deus no Brasil A SENAME Um órgão da CGADB A conferência aconteceu na Assembleia de Deus em Cacoal Igreja presidida pelo pastor Nelson Lutenberg Também líder da Convenção de Pastores de Rondônia AC Madeiron Ao ler atos 1 em 8 O secretário da SENAME, pastor Anísio Nascimento Declarou aberto o evento Pastor Nelson foi o dirigente da reunião Que contou com a participação ativa dos jovens O momento emocionante da cerimônia de abertura da conferência Aconteceu quando os jovens cantaram E fizeram passar o globo terrestre Uma atitude simbólica De que a responsabilidade pelos homens ignorantes Das verdades eternas da palavra de Deus Está nas mãos da igreja Foi um momento de clamor pelas nações Durante toda a conferência A orquestra Shekinah conduziu à adoração Os participantes dos cultos O pregador da mensagem divina Foi o pastor Anísio Nascimento O diretor executivo da CPAD Ronaldo Rodrigues de Souza Participou da conferência Que tem o patrocínio exclusivo da casa Os pastores Temótio Ramos de Oliveira Edgar Amorim Anísio Nascimento Francisco Pachão E Nelson Lutenberg Também foram predetores do evento Inúmeros missionários contaram também As vivências no campo Nos cultos noturnos abertos à comunidade Os predetores foram o pastor Joel Roder Da Assembleia de Deus em Porto Velho E Raul Cavalcante Batista Da Assembleia de Deus em Imperatriz do Maranhão E do Conselho de Evangelismo e Estratégias da CGADB Essa conferência Ela impactou não somente os pastores Como a igreja Para fazer missões Que é a nossa prioridade Do nosso trabalho É fazer missões Os protestantes Têm sido muito usados por Deus E o povo correspondeu E estamos felizes Porque é a missão da igreja É a obra missionária Sob o mover do Espírito Santo Nessas reuniões Vidas se entregaram a Cristo Festa no céu E na terra Com um encerramento Repleto de louvor Com os jovens da Assembleia de Deus em Cacual Foi uma benção esta conferência Nós estamos orando por todos vocês E estimamos que numa próxima oportunidade Nós possamos estar mais afinados E juntos continuarmos fazendo A grande obra do Senhor nosso Deus Felicidade total A próxima agora é Canoas No Rio Grande do Sul 7, 8 e 9 de novembro Vamos ao Rio Grande Vamos ao Rio Grande do Sul